Música Gente, eu viveria de espoleta, viveria de risoto, de macarrão, mas eu adoro. A gente lá em casa, todo mundo sempre gostou muito de comer no espoleta. E esse programa de fidelidade só intensificou isso. Eu estou muito satisfeito e eu parabenizo vocês e com certeza eu e a minha família estaremos cada vez mais juntos com vocês. Um agradecimento pelo seu laboratório escolhido. Saldo de 150 reais. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Aplausos